Conquista histórica. A pedido da OAB do Rio Grande do Sul, o órgão especial do TJRS aprova a PL que dispensa adiantamento de custas na execução de honorários. Após a atuação da Ordem Gaúcha, processos de precatórios e de RPVs passam a tramitar em sigilo no TRF4. E ainda, Cidade da Advocacia 2024. OAB do Rio Grande do Sul abre as inscrições para o maior evento da Advocacia Gaúcha. Uma conquista muito esperada pela Advocacia Gaúcha está cada vez mais próxima de se tornar realidade. O órgão especial do TJRS aprovou o anteprojeto que altera a Lei da Taxa Única de Serviços Judiciais e que agora deverá ser apresentado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Desde o primeiro dia de trabalho da atual gestão, iniciado em 2022, o presidente da Ordem, Leonardo Lamacchia, tem buscado junto ao TJRS a aprovação de um projeto de lei que dispense o adiantamento do pagamento de custas judiciais nas execuções de honorários sucumbenciais. Confira a fala do presidente. Um trabalho de articulação junto ao Tribunal da nossa gestão desde janeiro de 2022. Passamos pela aprovação no âmbito da comissão do COG, primeiro. Depois, fomos ao Conselho da Magistratura dentro do Tribunal e conseguimos a sua aprovação. E agora, pelo órgão especial, última instância, dentro do Tribunal de Justiça. A partir do envio deste projeto de lei para a Assembleia, vamos de novo, unidos e muito mobilizados, para a Casa do Povo buscar esta aprovação e tornar este projeto de lei lei estadual. E não tenho dúvida, se aprovada, será a maior conquista legislativa estadual de todos os tempos da Ordem Gaúcha. Um compromisso da nossa gestão mais honorários para as advogadas e advogados gaúchos. Após mobilização da Ordem Gaúcha no combate aos golpes contra a advocacia, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região anunciou que os processos de precatórios e de RPVs passam a tramitar em sigilo. A medida é uma iniciativa para tentar coibir as ações de criminosos que aplicam golpes utilizando informações dos processos. Em março, a OAB do Rio Grande do Sul se reuniu com a presidência do TRF4 para buscar coibir a prática, além de realizar uma audiência pública com a Polícia Civil sobre o tema. Em função deste alto volume de precatórios federais que estão sendo pagos, este é um motivo de preocupação da Ordem. Então nós viemos aqui tratar de medidas efetivas e concretas. Com o objetivo permanente de zelar pelas prerrogativas da advocacia gaúcha, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, se reuniu com o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, na segunda-feira. Veja mais detalhes sobre a proposta legislativa sugerida pela Ordem. Durante a reunião, Lamacchia destacou a importância de um projeto de lei que considere falta funcional do servidor público estadual à violação das prerrogativas da advocacia. Além disso, também foi discutida a necessidade de ampliação da tabela de honorários da advocacia dativa e a respeito do aumento do valor das requisições de pequeno valor, as RPVs. Desde o ano passado, temos trabalhado com a PGE visando a aprovação de um projeto de lei que considere falta funcional do servidor público estadual à violação de prerrogativa da advocacia. E essa foi a pauta principal da reunião. Também tratamos aqui do aumento da tabela da advocacia dativa. Nós conseguimos um aumento médio de 103% nesta tabela em 2023 e estamos buscando ainda ampliar mais. E também trouxemos uma pauta do Colégio de Presidentes, que é o aumento das requisições de pagamento do Estado às RPVs. Viemos aqui pleitear que fosse aumentado o valor das RPVs. A Ordem Gaúcha completou 92 anos de história na última quinta-feira, 11 de abril. Um evento na Praça dos Açorianos, aqui em frente à instituição, celebrou a trajetória de lutas na entidade pela advocacia e pela sociedade gaúcha. Confira como foi. No ano passado, o presente e o futuro da advocacia gaúcha se reuniram para celebrar o aniversário de 92 anos da OAB do Rio Grande do Sul. O evento comemorativo, que lotou a estrutura montada na Praça dos Açorianos, contou com a apresentação da Orquestra Vila Lobos e do coral da Caixa de Assistência dos Advogados, além de cerimônia de prestação de compromisso de novos advogados e advogadas e sessão de jubilação de profissionais com mais de 30 anos de exercício profissional e 70 anos de idade. Nada melhor que comemorarmos 92 anos dessa extraordinária instituição que é a Ordem Gaúcha na Praça dos Açorianos. Num evento aberto, democrático, para toda a advocacia, homenageando os jubilados, recebendo novas advogadas e advogados. E momento de reafirmar os nossos propósitos, os nossos valores e dizer para as advogadas e advogados gaúchos que em que pese ainda tenhamos um momento de dificuldade. Tenham muito orgulho desta profissão que é a Trincheira da Cidadania e saibam que a Ordem está trabalhando, está ao seu lado, defendendo os seus prerrogativos de forma vigorosa, atuando para uma melhoria de prestação jurisdicional. Dia de comemoração na Praça dos Açorianos. Parabéns ao AB do Rio Grande do Sul. Durante a celebração, foi anunciada a abertura das inscrições para a Cidade da Advocacia 2024. O maior evento da Advocacia Gaúcha ocorrerá entre os dias 6 e 10 de agosto, no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. O evento é gratuito para a advocacia e para estudantes de direito. Acompanhe todas as novidades pelo site cidadedadvocacia.com.br e nas nossas redes sociais. Inscreva-se e venha viver a cidade. Antes de continuar com o programa, eu quero te fazer um pedido. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e curta este vídeo. Você também pode conferir todas as notícias da Ordem no nosso site, oabrs.org.br. Em alinhamento com as ações e posicionamento da OAB do Rio Grande do Sul, o Conselho Federal da OAB apresentará na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros, especialmente no Supremo Tribunal Federal. A ação ocorre após uma série de atuações do Conselho Federal e da Ordem Gaúcha em busca da manutenção da sustentação oral dos advogados em julgamentos no STF, desde que o tribunal decidiu pautar julgamentos referentes aos atos de 8 de janeiro para o plenário virtual sem o consentimento da advocacia. Lamarckia reforça que os processos não podem ser julgados via plenário virtual do STF de forma compulsória. Abre aspas. O aperfeiçoamento da democracia, o respeito às leis e à segurança jurídica são premissas básicas para o desenvolvimento de qualquer nação. A advocacia precisa ter liberdade de atuação sob pena de estarmos regredindo nosso patamar democrático. Quem defende o Estado de Direito e a democracia não pode restringir a atuação da advocacia, seja com o argumento que for. Fecha aspas. Agora uma notícia sobre saúde. Você já tomou a vacina contra a gripe? A campanha anual de vacinação promovida pelo sistema OAB continua. Em Porto Alegre, o imunizante é disponibilizado na sede da Ordem das 9 às 18 horas. Para conferir o cronograma de aplicação no interior, acesse o site da Caixa, cars.org.br. A dose custa R$ 30,00 para a advocacia e R$ 60,00 para dependentes. Agora vamos à agenda de compromissos da Diretoria da Ordem nos últimos dias. Na tarde da segunda-feira, o presidente da OAB recebeu o novo Defensor Público-Geral do Rio Grande do Sul, Newton Arnec, em seu gabinete. Na ocasião, foi realizada a entrega do convite para a posse do novo Defensor Público. Durante a noite, Lamáquia se reuniu com membros da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação e da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da Ordem. Na terça-feira, a secretária-geral adjunta, Karina Contieiro, participou da cerimônia de entrega da medalha Alberto André a jornalistas, promovida pela Associação Rio Grandense de Imprensa. Mais tarde, na sede da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamáquia recebeu membros da Comissão da Igualdade Racial para tratar de ações da instituição relacionadas à temática. Seguindo com os compromissos, Lamáquia recebeu a diretoria da subsessão de Osório, que trouxe demandas de interesse da advocacia local. Na quarta-feira, a diretoria da Ordem participou da comemoração dos 40 anos da Associação dos Advogados e das Advogadas Criminalistas do Rio Grande do Sul. Durante o período da tarde, Lamáquia palestrou um evento promovido pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira, a vice-presidente da UAB do Rio Grande do Sul, Neuza Bastos, participou da cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa ao professor Wolfgang Hoffmann-Hier. À tarde, o secretário-geral da Ordem, Gustavo Jürgen, e o tesoureiro Jorge Fara participaram de reunião na Corregidoria Regional do TRF4. O encontro tratou sobre temas de interesse da advocacia. E por hoje é só. Continue acompanhando as notícias da Ordem nas nossas redes sociais pelo usuário arroba OABRF. Tchau!